IMPAÇÃO Oh! Estou aqui! Só me dás os manuais? Caralho! Oi! Oh! Stylegamers! Estou aí! É o Mr.M. StyleGamers, isto é um segredo. É assim. Nós vamos lançar todos os meses um vídeo com os nossos melhores momentos. Quais melhores momentos? Não sei. Mas temos melhores momentos de certeza absoluta. E já agora aproveito para contar-vos outro segredo. O Doug acreditou em mim e fez de mim em YouTube nos StyleGamers. Ok, é verdade. Sabe o que é que eu recebo? Manuais. Eu estou cansado de receber manuais, StyleGamers. Eu quero receber peças para o computador. É um sonho que eu tenho. Peças para o computador. Os sonhos acontecem. Não são nuvens da Cooler Master. Speed RXL. Ah, mas caiu o tapete. Os speeds da Cooler Master. Os Razer. Eletra. Os Belkinets. Os SF da Cooler Master. Para refrescimento. A caixa da Cooler Master. Mas c******. Que é isto, meu? O que estás a fazer, meu? O que estás a fazer, meu? Lejei-me no glúteo esquerdo. O que estás a fazer, meu? Estava a sonhar, dog. Ei, fala abaixo. Eu não sou surdo. Estava a sonhar. Eu não sou surdo. Fala abaixo. O que é isto? Olha lá, diz-me uma coisa. Tu sabes. A CM se torna o Speed RXL. Os Pitch. Olha, sabes que isto é material. Que está dentro das caixas. Não é? Isto vai estar tipo sujo, não é? E agora? Como é que vai ser? Fiquei com o dormente. Não quero saber da tua culpa nada. Limpas isto, dog. Desculpa? Limpas o quê? Amigo, não terá nada a ver com isto. Resolve-te. Ainda por cima, estavas a gravar. Estavas a gravar para quê? Estavas a falar do quê? Nada. Dog, estava a dizer-me contar um segredo que os StyleGamers... Qual segredo? É segredo. Ah, pronto, ok. Está bem. Os sonhos acontecem, StyleGamers! Mas e o de onde? Do seu. Qual o seu, caralho? É cortiça, amigo. Do armazém. Do armazém? Olha, mas sabes que há alguma coisa estragada... Pagas tu, dog. Não? Pagas tu! É o armazém. Vem, fica aí. Tu é que amanhã vais apresentar não sei o quê, portanto... Os sonhos acontecem, StyleGamers. Apesar de pelejarem no rabo. No sin eis metá-da, porque é pior. So Clame! Hum, dois incluso ou o笑 quilômetros... Tchau! Tchau, tchau.